Olá, seja bem-vindo! Seja bem-vindo! A partir de agora, estamos começando o programa Espaço Feminino de hoje. Hoje é um programa pra lá de especial, recheado de muita coisa boa, tá bom? Olha só, quem vai te contar como você pode participar aqui com a gente é ele, que quase não chegou no estúdio da NTV hoje por causa de gasolina. É isso, Simon? Boa noite! Boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal de casa. Matheus, isso era uma coisa que era pra eu ficar em off. Não era pro pessoal de casa de sábio, eu disse, não, Matheus. Mas eu achei interessante. Faltou gasolina? Não, deu um respinho que deu pra eu enxergar aqui, mas quase que eu não venho, pessoal. Quase que a poeira. A poeira atrapalhou sua gasolina na majorgote. Eu acho que a poeira ajudou. Eu também tô achando. Eu tive que acelerar. Saiba, pro pessoal que tem casa participar com a gente aqui do programa Espaço Feminino, O WhatsApp é o 999474515. E também, Matheus, tem o Instagram, né? Tem o Facebook também. Tem o quê? O Instagram. Não, chique. É que agora eu sou ingleisado, né? Tô gostando. Que é o arroba NTV Pato de Minas. E também tem o site, né, Matheus? É isso aí. NTV.tv.br. Multimila Bahia. Muitas formas pra quem tá em casa poder acompanhar o Espaço Feminino. Boa noite pra você. Olá, oi Matheus, oi Simon, oi todo mundo que acompanha o Espaço Feminino. Oi, gente linda. Boa noite pra todo mundo. Pois é, um programa bem bacana que a gente começa a partir de agora, quarta-feira. Passa assim, ó, uma semana pra outra, segue voando. E hoje é um programa muito legal, sim. Nós vamos falar de novo de planta, sabe por quê? Nós descobrimos algumas pessoas que aumentaram tanto a produção, seja no cultivo da horta, seja nas plantas ornamentais, que chamou a nossa atenção. E a gente quer saber por quê. Mas uma coisa interessante também, Simon e Matheus, vocês dois sabem cuidar de plantas? Matheus, eu sei que seu pai tem muito a me ensinar, inclusive. Eu vou na sua casa, já me autoconvidei, só esperando esse momento de pandemia passar, porque não é o momento da gente sair de casa, ficar fazendo visitas, mas já me autoconvidei pra ir na sua casa. Mas vocês dois, já plantaram alguma coisa na vida de vocês? Olha só, lá em casa, meu pai tem as plantas, então eu acabo aqui, eu vou aprendendo um tiquinho daqui, um dali, por exemplo, esses dias ele comprou água oxigenada e tava passando na planta. Diz ele que vai dar certo. Então, eu sei mais ou menos. E você, Simon? Então, lá em casa, Ludmila, você sabe que só tem um cacto lá, brotou lá do nada, nasceu lá, e tá lá! A única plantinha cotoiando é ela. Só isso, né? Só! Pois é, algumas pessoas têm essa dificuldade, a gente vai saber por quê. E a gente vai mostrar a uma dessas pessoas que é apaixonada por plantas, mas não consegue de jeito nenhum. Ama, mas não dá certo. E a gente vai explicar um pouquinho o que a gente pode fazer. Também no programa de hoje, a gente vai falar de gratidão. Você sabe a diferença entre gratidão, quando a gente fala eu sou grato e obrigado, ou no meu caso obrigada e grata, ou Simon, por exemplo, você sabe? Não, Ludmila, não sei, porque tem muita gente que fala gratidão e obrigado. Eu não sei diferenciar as duas. Por mim, era a mesma coisa, né? Mas já fiquei sabendo que não é. É totalmente diferente e a gente percebe muito as pessoas usando gratidão pra tudo. Virou uma palavra tão usual, tão comum, mas será que as pessoas estão gratas o tempo todo? É o que a gente vai saber também daqui a pouquinho com uma especialista nesse assunto. Ô, Simon. Oi? Simon? Tô aqui. Detalhe. Eu vi que o Matheus Borges tá todo aí na beca hoje, como sempre aí, então não tem problema. Inclusive, por falar nisso, obrigada a Design Formato, que sempre decora o nosso programa Espaço Feminino, tá com uma linha belíssima de imóveis, promoção, preço bacana. Passa lá na Design Formato, Major Gote, pra você conferir tudo. Segue também o Instagram, uma boa opção pra deixar a sua casa linda. Ou o seu espaço, o seu escritório, seja onde for. Ô, Simon, tô vendo então o Matheus todo aí, né, nos trinques e tal, e você sempre nesse ar todo descontraído. E aí eu pensei agora, assim, nessa transição, enquanto eu via vocês dois conversando aí sobre chegar à emissora e tudo mais. Simon, você sabe dar um nó na gravata? Não, o de Milanto Sabe é não. Então é o seguinte, então é o seguinte, Matheus, Oi? Tira a sua gravata por alguns instantes, o Simon terá, pode tirar, pode ir tirando aí, o Simon terá aí, até a metade do nosso programa, pra conseguir sozinho, Matheus, Borges, todo mundo que tá no estúdio, master, recepcionista, telefonista, repórter, todo mundo é sozinho. se ele conseguir, ele vai ganhar uma cesta Copatos, porque, tô muito boazinha hoje, a Copatos, sempre parceira aqui do programa também, Sabrina autorizou, então, viu, Simon? Ok, Ludmilla, falando nisso, essa semana eu peguei a cesta que eu ganhei do programa, entrevista, eu fiquei impactado, que cesta é aquela, até dividiu com a minha mãe. Eu busquei a minha também, olha, um beijo pra todo mundo, lá da Copatos, a Sabrina, toda a equipe, toda a equipe, a Sabrina, o pessoal, olha, gente, que delícia, Ludmilla Bahia, nossa. Então, eu vou dar essa cesta pra você hoje, Simon, mas o seguinte, é sem ver tutorial, ok? É você, sozinho, aí tentando essa tarefa. Eu já queria olhar o Matheus desfazendo, pra eu não poder imitar, mas eu fiquei com atenção nas câmeras, e ele já desfez o trem ali. Ó, a minha gravata vai ajudar o Simon ainda, porque já tem um encaixe aqui, deixa eu mostrar. Tem esse encaixe. tem. Não, mas eu... Não, pera lá. Se tiver, busca um no camarim, então, não tem que ter nada. Não, tem. Não, Matheus, será que vale ou não vale? Não, eu acho que tem... Volta a gravata. Valei, Matheus. Corta tudo. Volta a gravata, Matheus, pega um no camarim, pega um, mas deixa eu te contar. Ludmilla, a pergunta que não quer calar, será que o Matheus sabe fazer o nó na gravata? Eu vou desabotuar aqui, ó, porque eu não sei. Que... Tô chocada. Vai ser tema do nosso programa aí algum dia desse, pra gente ensinar a fazer isso. Ô, Matheus, volta com essa gravata aí, porque essa aí não dá, essa aí é muito fácil. Eu quero que seja aquela gravata tradicional e tal, e a gente sabe que tem vários nós e bonitinho, então, Simon, busca lá, tá? Pra gente mostrar já já. E o seguinte, eu vou dar hoje, é... uma cesta com o Patos, e também um presente, da Duzane Langerri Patos de Minas, que tá recrutando revendedoras também, para uma pessoa que mandar um vídeo pra gente, o nosso WhatsApp, 999474515, é o nosso canal de comunicação, também fica à vontade pra participar, mandar o seu recado, mandar a sua pergunta, pra falar o seguinte, a quem você manifesta a sua gratidão e por quê? Então, manda um vídeo, conta a quem você é grato, ou ao que você é grato, e por quê? Qual é o motivo? O melhor vídeo, se tiverem dois vídeos legais aí, a gente distribui os prêmios. Mas se tiver um vídeo arrebatador, a gente entrega esse combo pra uma pessoa só. Ok, Matheus? Ok, Simon? Ok. Combinado, então, a gente tá esperando a participação de você que tá em casa. Agora, isso aí. Ô, Ludmilla, a gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui, porque eu me lasquei, que eu não sei fazer nó de gravata. Eu vou tentar aprender, e já já depois do intervalo, tem muito mais no Desgruda Daí. Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo com o programa Espaço Feminino. Você que está em casa, pode continuar participando com a gente. 999474515. Tá bom? A pergunta de hoje é a seguinte. A quem você manifesta sua gratidão e por quê? O melhor vídeo ganha presente aqui do nosso programa. Agora, me conta aí. Você que tem em casa, gosta de plantas? Eu gosto muito de plantas. E você, Ludmilla Bahia, eu sei que gosta muito também, né? Matheus, eu gosto muito. Primeiro que, desde que eu entendo por gente, na casa da minha mãe, sempre teve muita planta. E nessa pandemia, ficando mais em casa, porque eu sou uma pessoa que, antes disso tudo, não parava em casa de jeito nenhum, então era impossível cuidar de plantas. Mas agora, amo de paixão. E assim como muitas pessoas, aumentei, e muito, a quantidade de plantas na minha casa. E não só plantas ornamentais, também não. também comecei a plantar, a fazer, de um cantinho da casa, um momento de horta também. Ô, Ludmilla. E aí, eu perguntei para algumas pessoas, sim. Eu sei que você perguntou a algumas pessoas aí, com o cuidado delas também, mas vamos fazer uma pergunta também, para a nossa convidada, que está no ponto, o Luiz me falou aqui, a Mariana Souza. Será que ela também gosta de plantas, Ludmilla Bahia? Oi, Mariana. Ela é coach olímpica, reprogramadora mental, ela fala de Barcelona, ao vivo conosco, aqui no nosso espaço feminino, para a gente falar desse, dessa diferença, da gratidão e do obrigado, e como eu falava antes, Mariana, as pessoas usam a gratidão, hoje em dia, de uma forma tão corriqueira, como se praticassem, ou se vivessem, nesse estado o tempo todo. Mas antes, responde para o Matheus aí, você gosta, cuida de plantas? Eu gosto. Bom, boa tarde, primeiro, muito obrigada, a Ludmilla e aos meninos. Então, aconteceu comigo muito parecido, como aconteceu com você. Eu sempre gostei muito de planta, mas não tinha tempo, para cuidar. E, durante a pandemia, eu fui, comecei, quando a gente começou a poder sair, comprei uma plantinha, comprei outra, já estou com quatro plantas em casa. Estou aprendendo a cuidar dela. Mariana, outra curiosidade, como é que está a temperatura aí, nesse momento? São quantas horas aí? Agora são 11h15, a gente está 5h, mais tarde, e a gente está na primeira semana do outono, né? Depois de um verão, de muito calor, agora está começando a refrescar um pouquinho. agora vai evitar uns 17h, 15 graus, por aí, de noite fica um pouquinho mais frio, de dia, quando sai o sol, já faz um pouquinho mais de calor, mas já estamos saindo do verão, entrando no outono. É, aqui faz um calor escaldante, com alerta, de perigo também, para a nossa região, tamanho calorão, quase que insuportável, somado ao tempo extremamente 5. Mas, Mariana, vamos entender aí, essa questão do obrigado e da gratidão. É, é muito comum a gente ver em postagens, pessoas falando, ah, eu sou muito grata a você, gratidão, e coloca essa palavra em várias línguas, inclusive, mas vivemos esse estado o tempo todo, ou essa palavra ganhou uma certa banalização? É verdade, realmente esse é um ponto de vista interessante, como está um pouco banalizado. O ideal seria que a gente realmente estivesse com esse sentimento de gratidão ativo o tempo todo, né, mas não é a realidade, né, é o que a gente tenta, mas a gente fica, muitas vezes a gente fala gratidão, quando na verdade a gente deveria falar obrigado. Obrigado é quando a gente está simplesmente reconhecendo o valor de alguma coisa que fizeram por nós, né, é mais como um protocolo social. Se alguém faz alguma coisa, se acontece, né, algum fato, e você quer demonstrar que você reconhece aquilo, então você utiliza o obrigado. Não quer dizer que quando diz obrigado, você não sinta gratidão. Também pode estar as duas coisas juntas, mas realmente a gratidão é um sentimento. É quando desperta um sentimento no seu coração, uma de gratidão pelaquilo. Então, nem sempre quando a gente fala gratidão, a gente realmente está sentindo gratidão. Às vezes é somente um reconhecimento e o cumprimento de um protocolo social. Então, é interessante a gente observar, né, em que momentos utilizar a palavra obrigado, utilizar a palavra gratidão, mas tentando estar a maior parte do tempo possível conectado realmente com o sentimento de gratidão no nosso dia a dia. Bom, e tem diferenças quando a gente fala de gratidão? Tem níveis? Sim. É, então, tem níveis ou tipos, né, de gratidão. O primeiro deles é realmente essa coisa do reconhecimento, que seria o obrigado. É quando alguém abre a porta pra você, ou alguém, você vai num lugar e te servem, e você tem esse sentimento, tem essa atitude, né, de utilizar uma palavra pra demonstrar à pessoa que você reconhece aquilo que ela fez. Então, é uma gratidão superficial, né, é mais simplesmente o reconhecer. Depois vem a gratidão passiva, que já é realmente um sentimento de gratidão, mas que ela precisa, vamos dizer assim, de um combustível, né, pra queimar. Ela não tá ativa todo o tempo. Então, um exemplo muito bom é, por exemplo, que no seu aniversário façam uma festa surpresa pra você, ou você chega em casa e tem ali umas flores que alguém mandou, e você tem realmente esse sentimento, seu coração se enche de gratidão, mas a partir do momento que esse fato passa, que essa alegria esfria, o sentimento vai embora. Então, você não tá sempre conectado com a gratidão. Você simplesmente se conectou durante um tempo por causa de um evento externo, de um acontecimento externo. E, finalmente, vem a gratidão ativa, que é quando a gente, de maneira consciente, procura ao nosso redor, no nosso dia a dia, coisas, né, ou pessoas, ou acontecimentos, o que seja, pelas quais estarmos gratos. Então, de maneira ativa, a gente pratica a gratidão. A gente, né, procura estar a maior parte do tempo possível vibrando nessa, nessa frequência, né, da vibração. Essa é a gratidão ativa. Ativas, que não são positivas naquele momento, são gratas porque conseguem estabelecer algum tipo de conexão e algum tipo de aprendizado pra evoluir com aquilo. Então, esse é um movimento interessante, fala, olha, aconteceu uma coisa ruim, né, aconteceu uma coisa inesperada, e você consegue ver naquilo algo de proveitoso pra o seu desenvolvimento. Então, quando a pessoa enxerga por esse viés, é positivo? Mariana? Sim, se a pessoa realmente tem esse sentimento genuíno de gratidão, então, sim. O que não é recomendado é que a gente fique se cobrando, porque, antes de tudo, Ludmila, nós somos humanos, né, e como humanos, nós estamos aí nesse processo. É um processo, a questão da gratidão, do amor incondicional, da compaixão, a gente nunca vai chegar no topo disso. É um caminho que a gente vai estar se desenvolvendo durante toda a nossa vida. Então, uma coisa que aconteceu, por exemplo, agora, durante a pandemia, né, é um momento que tá sendo muito difícil pra maior parte das pessoas. E eu me lembro que eu recebi uma mensagem logo no começo, quando tava todo mundo realmente sem poder sair de casa, aqui na Espanha, eu recebi uma mensagem falando agradeça por essa pandemia, o mundo vai mudar, é uma purificação que o planeta Terra tá passando. Mas, naquele momento, eu não era capaz de sentir gratidão pela pandemia. Então, o ideal é que a gente não se cobre isso, porque, senão, ao invés de conectar com a gratidão, a gente acaba conectando com a culpa e com a frustração, né, porque você pode não conseguir conectar de verdade com a gratidão. Por isso, o mais recomendado é que você procure elementos dentro dessa situação pelos quais você realmente sente gratidão. Como poderia ser o caso de agradecer pela sua saúde, né, você tá bem, você, a saúde da sua família, ou uma coisa que eu me apeguei muito aqui foi que, quando a gente tava trancado em casa, às sete horas da noite, todo mundo saía na janela só pra bater palmas pros médicos e enfermeiros, né, que estavam trabalhando. E era um momento de conexão com a gratidão muito forte, né, você aparecia ali na janela e vê todos os vizinhos, todas as pessoas, todo mundo ao mesmo tempo batendo palma, realmente você sentia, se conectava com essa vibração da gratidão. Porque tudo no universo vibra, né, Ludmilla? Assim, desde os objetos, das coisas físicas, até sentimentos, emoções, o som, a luz, as ondas de rádio, tudo é vibração. E as vibrações atraem vibrações semelhantes. Então, se a gente tá vibrando numa frequência positiva, como a gratidão, o amor, o perdão, a gente acaba atraindo coisas que vibrem nessa mesma frequência, né, atraindo pessoas, experiências, circunstâncias, também de uma vibração elevada. E se você começa a se forçar a sentir gratidão, por uma coisa que você não tá preparado, naquele momento você não consegue ver nada bom, você se sente culpado, se sente frustrado, o efeito é o contrário, porque você vai vibrar na culpa e na frustração, e não na gratidão. Por isso, é bom procurar pontos pelos quais você realmente está grato, coisas simples como o ar que a gente respira, né, quando a gente acorda de manhã, a gente tem mil coisas pra sentir gratidão. A nossa saúde, a água encanada que a gente tem na torneira, né, ter um teto pra morar, tudo isso já vai provocando essa vibração da gratidão. Pois é, e talvez, quando você toque alguns pontos aí, talvez só quando a gente percebe, ou quando a gente passa por um momento ruim, é porque a gente se dá conta de quão é importante, por exemplo, essa questão da água sair da torneira. A gente vive aqui em Patos de Minas, por exemplo, em cidades da região como Lagoa Formosa também, a falta da água. Em muitos bairros não há água há alguns dias ou intermitência constante, e aí as pessoas entram em desespero com esse calor extremo que era água e não tem, aí só aí percebe e começa toda uma problemática, um desencadear de problemas muito grande. Mas você diz aí que é importante, então, a gente ter e manter essa gratidão e, se possível, ativa e perceber nas pequenas coisas como elas fazem a diferença e o quão são importantes na nossa vida. Mas, assim, nem todas as pessoas são tão positivas assim, nem todas as pessoas conseguem enxergar essas coisas boas, essas pequenas circunstâncias, esses pequenos atos. Então, tem algum tipo de exercício, algum tipo de manobra para facilitar com que as pessoas percebam isso tudo? Sim, tem vários exercícios, mas tem dois que são muito interessantes que eu, inclusive, trabalho com meus clientes praticamente na primeira sessão, né, o primeiro conselho que eu dou é esse, de praticar a gratidão e tem dois exercícios que são muito legais, são, inclusive, divertidos. O primeiro é o pote da gratidão, eu estou com o meu aqui para mostrar para vocês, é um potinho, aqui para esse lado, é um potinho de vidro, você escreve gratidão ou a palavra que você quiser e você vai colocando aí dentro os papéisinhas, o meu tem inclusive uma carta que eu escrevi, falando de coisas pelas quais você sente gratidão. Então, você vai colocando aí. Em princípio, esse exercício é para você fazer no final do ano, no ano novo, e no final do ano seguinte, você abrir e ler tudo que você colocou ali dentro. Mas eu, principalmente agora, nesse período da pandemia, eu abri algumas vezes. Quando você sentia a necessidade de conectar com essa frequência, você pode abrir e ir abrindo ali os papeizinhos e lendo, e é inclusive divertido porque você lê coisas que você não lembrava que você tinha anotado, pode escrever coisas assim básicas como o que a gente falou antes, como a água, a eletricidade, o ar que a gente respira, e aí a cada tempo, a cada X tem dias, você abre e lê, depois guarda outra vez, isso vai ativando o sentimento de gratidão no seu coração. O outro exercício é o caderninho, que eu também trouxe o meu aqui para mostrar para vocês. É o caderneto, ou o caderno da gratidão, que você mantém ali na cabeceira da cama, e no final do dia você anota duas ou três coisas que você sentiu gratidão durante o dia. Eu aqui tenho o nome das pessoas da minha família, você vai colocando tudo aquilo que você sentir, gratidão. E aí também, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, com a frequência que você preferir, ou simplesmente no momento que você queira conectar com esse sentimento, você vai lá, abre o seu caderninho e ler. Eu tive clientes já, Ludmilla, que sofriam de insônia, e que na primeira semana já começaram a dormir melhor fazendo o caderno na gratidão, porque você realmente se conecta com isso, quando você para para escrever e quando você para para ler também. Vou começar hoje, vou começar hoje a minha caderneta e depois eu mostro para você e para todo mundo que acompanha também o programa. Ô, Matheus, ô, Simon, o que que vocês colocariam, o primeiro movimento que vocês colocariam no pote ou no caderno da gratidão de vocês? Nossa, é difícil. Eu sou grato a muitas coisas e pessoas. Uma, Matheus, sem enrolar. Então tá, pode ser duas? Pode. Então tá, duas pessoas. Eu colocaria a gratidão sempre a Deus e deixa eu puxar a sardinha aqui também a você, Ludmilla, que me trouxe para a televisão. Ah, muito bom, muito bom. Então, Matheus, coloca lá no seu, obrigada, viu? Gratidão por isso. De verdade. Ah, coloca no seu caderno então, no seu pote para a gente depois abrir, em algum momento, abrir esse pote em conjunto para mostrar para todos que acompanham o programa, ok? Ok, combinado. Então tá. E, Simon, o que que você colocaria no seu pote ou no seu caderno da gratidão ou nos dois? Já eu, Ludmilla, eu vou fazer a diferença do Matheus, eu não vou colar duas coisas não, vou colocar três coisas. Primeiro, eu vou colocar a Deus, minha família e o pessoal da NTV também que me abraçou de uma certa forma que eu vou te falar um trem. Garantiu mais um ano de contrato. Gratidão! Então, pelo jeito, aí vão dar umas mil coisas, não três, mas tá bom. Tá valendo. Mas tem que colocar no caderno ou no pote, né, Mariana? Senão não vale para lembrar. Sim, colocar para lembrar. Você pensar numa coisa que você sente gratidão, naquele momento você tá se conectando, mas a partir do momento que você coloca no pote ou no caderno, é como se você tivesse aquilo ali para qualquer momento que você queira, né? É como se estivesse se materializando. Então, você tem um recurso para em algum momento que você precisa desse impulso você ir lá e conectar. E é importante manifestar isso, Mariana, o que seja como os meninos fizeram agora, manifestar essa gratidão, praticar essa gratidão ativa, é importante que as pessoas as quais ou os objetos ou, enfim, os animais ou outros seres que somos gratos, é importante manifestar isso para que as pessoas conheçam e até para restabelecer melhor essa conexão que você diz? Claro, você pode me responder, você pode responder essa pergunta. O que você sentiu quando o Matheus, o Matheus, né, que agradeceu a você? O Matheus e o Simon, é. É, quando ele falou eu agradeço a você, Ludmilla, você abriu o maior sorriso na hora. O que você sentiu nesse momento? Aquele momento fica cheio, né? Pois é, aquele momento de felicidade, aquele momento de se encher e falar, puxa, vale a pena isso tudo, vale a pena a gente acreditar, trabalhar muito, porque tem pessoas que jogam no time, então, isso energiza, é como se colocasse o nosso carregador da alma na energia, a gente fica com a bateria carregada. É, é muito importante assim, manifestar. E também, além de despertar esse sentimento na outra pessoa, como aconteceu com vocês dois agora, você também estimula a pessoa a continuar fazendo, né, aqueles atos pelo qual você está agradecida. Então, é como se fosse um ciclo, né, uma cadeia. Então, quanto mais a gente demonstra, a pessoa vai demonstrar para outras pessoas que vão demonstrar para outras, e aí gera essa vibração geral. Por isso que tem lugares que a gente chega e sente uma energia boa, e tem outros lugares que a gente chega e sente vontade de ir embora, né? com certeza os estúdios aí de vocês são um lugar com essa frequência positiva porque existe esse sentimento de união, de gratidão entre vocês. Coisa boa e que assim continue. Mariana, quero te agradecer muito pela sua disponibilidade, já é tarde aí, creio que já, você deve estar pensando já em dar uma descansada, mas fique à vontade para participar sempre do nosso programa, agora que a gente estabeleceu esse contato. Muito obrigada, gratidão pela sua participação aqui no Espaço Feminino da NTV e Patos de Minas para o mundo inteiro, já que estamos aí pela internet também, e te espero mais vezes para um bate-papo que seja enriquecedor a todos. Tá bom, Ludmila, muito obrigada e estou à disposição sempre que vocês quiserem, foi muito muito agradável, muito gostoso, gratidão a vocês de verdade e a gente se vê na próxima então. Obrigada, viu? Beijo. Obrigada a você aqui. Obrigada. Ô, Simon! Tô aqui, Ludmila. Deixa ver, deixa ver você. Quero saber... Meu Deus! Coloca o microfone de lá, deixa ver como é que você começaria esse nó na gravata. Deixa ver, deixa ver... Matheus, vai na... Você não sabe, né? Deixa ver. Olha só, ele tá fazendo esse momento, ele tá puxando a... Não, para com isso, eu quero saber, não é isso, não é o que você narra. Eu quero que você fale, começa, tá certo, não, vai... Tá certo. Mas você não sabe, levou bomba. Inclusive, a minha gravata... Eu tenho que ser me errado porque ele nem sabe. Eu acho que a minha gravata foi pro saco, mas tudo bem. É, aí você vai ter que pagar por ela, né? Não é por nada, não. Mas começa... Ludmila, eu já terminei. Ficou belíssimo? Você gostou, Matheus? Ficou ótima. Faz o seguinte, vai tentando novamente e a gente coloca no pescoço e faz o nó, tá, Simon? Pra facilitar a vida aí, tá? Ah, tá bom. Então, vai tentando aí porque a gente vai pra um intervalo e daqui a pouco a gente volta com a saga da gravata. Nós já estamos de volta ao vivo com o programa Espaço Feminino. Você que tá em casa continue participando com a gente através da internet, arroba NTV Patos de Minas, pelo WhatsApp, também pelo telefone. Agora, você que tá em casa, me conta, durante essa pandemia, você arrumou uma plantinha ou você comprou mais plantinhas e tá cuidando dela. Olha, nós fomos conhecer histórias de pessoas que gostam de planta e tem todo um cuidado especial com elas. E, principalmente, esse cuidado foi se aperfeiçoando nessa quarentena. Olha só. A pandemia provocou mudanças na vida de todos e por conta do isolamento social, que é uma das principais formas de prevenção contra o coronavírus. Muitas pessoas começaram a ficar mais tempo em casa e, pouco a pouco, a investir mais atenção no ambiente onde moram, como na casa da Sandra, que mora em Coromandel. Basta entrar em sua residência que seu amor por plantas é percebido. Eu sempre gostei muito de plantas, desde criança, desde que me teve por gente, eu sempre gostei de plantas na casa da minha mãe, sempre tava colocando umas plantinhas pra dentro. Eu não gostava muito, não. E eu morava no apartamento. No apartamento, a gente ia quando cultivar muitas plantas. E aí, nós mudamos pra casa e agora dá pra plantar muito mais. Meu marido me apoia. E agora, na pandemia, tá tudo mais complicado, né? A gente não pode ficar perto das pessoas, eu tenho uma filha, que é casada, eu moro pra Brasília. E nós estamos vendo com frequência igual nos víamos antes. Então, as plantas estão cada dia aumentando mais. Cada dia eu planto, sempre tem um lugarzinho pra mais uma. pequenas, grandes, coloridas ou somente verdes. Elas são capazes de trazer felicidade e uma boa energia para o ambiente. Se cultivadas com a dose certa de amor e cuidados, podem durar anos. As plantas são seres vivos, então, elas precisam de uma luminosidade adequada, de uma rega adequada e de uma nutrição adequada. Então, quando você for adquirir sua planta, primeiro, você não compra sua planta e depois você leva pra sua casa, não. Primeiro, você analisa qual espaço que você tem na sua casa, se bate sol, se é o sol da manhã, se é o sol da tarde, se é o sol do dia todo ou se não tem sol. E aí, a partir do espaço que você tem na sua casa, aí você escolhe a planta adequada pra aquele espaço. Porque aí, a planta, ela vai conseguir se desenvolver bem e aí, depois, os cuidados vão ser mais fáceis. Porque daí, é só você regar. A rega, você rega apenas quando o substrato estiver seco e quando estiver seco, você vai regar em abundância. depois, você espera até secar novamente pra você regar de novo. E a adubação, todo início de estação, você pode fazer uma adubação. Então, início da primavera, início do verão e início do outono, você pode fazer uma adubação pra incentivar melhor o desenvolvimento dela. A pandemia foi o ponto de partida para muitas pessoas despertarem aí a paixão por plantas. Mas esse crescimento, mais que significativo, aconteceu principalmente por plantas comestíveis. As pessoas começaram a ter aí amor e paixão pra fazerem hortas em suas casas ou fazendas como essa aqui. Na fazenda da Sandra, que fica no Arraial dos Afonsos, encontramos uma variedade delas, todas bem cuidadas com muito carinho. Por aqui, há horta e árvores com muitos frutos. Na pandemia, o local se tornou um verdadeiro refúgio. Um refúgio e eu quis produzir durante esse refúgio, porque não foi fácil esse período. e assim, o meu trabalho me deixou, né, ter esse momento aqui. E eu passei a plantar 100%. Metade do meu dia home office é outra metade aqui na horta com meus temperos, com meus bichinhos. É muito bom. Eu já tinha uma paixão antiga pelas plantas, mas aí virou um amor mesmo agora, sabe? Virou um amor e eu tive mais tempo e eu quero levar isso agora. Eu já plantava, mas agora eu vou levar e vou aumentar cada vez mais a horta. escolher o que terá para o almoço em sua própria horta com tudo fresquinho é uma grande motivação para que esse cuidado só aumente. Estar aqui em qualquer dia da semana, 10h30 da manhã e vir na horta escolher o que eu, né, o que eu vou preparar para o almoço é o melhor. Pegar tudo muito fresquinho e tudo tem uma época. A gente já colheu batata doce, coisas de época, né? E a gente está sempre renovando. Hortaliça, ela sempre requer uma renovação mais minuciosa, porque às vezes passa uma semana com muita hortaliça, na próxima semana já quase não tem. Tudo para mim, de plantar, colher, é muito satisfatório. De acordo com o paisagista Eduardo, as plantas comestíveis realmente lideram o ranking de mais procuradas. As pessoas, ficando mais tempo em casa, elas estão fazendo suas próprias comidas. Com isso, está tendo uma procura muito grande pelas plantas comestíveis. Então, plantas de tempero, plantas que às vezes você consegue utilizar como saladas, como plantas mais aromáticas, frutíferas. Então, está dando uma procura grande nessas plantas para que você também possa usufruir delas dentro da cozinha, dentro dos preparos que você realiza. E o despertar dessa paixão pode ir muito além do quintal de casa. No bairro Itamaraty, em Patos de Minas, um casal de professores com o tempo ocioso da quarentena adotou uma praça em frente de casa. Foi aí que um grande projeto começou. Tanto eu, meu vizinho, Rodrigo, aqui, unhamos, fomos atrás do poder público, tem um projeto dentro da prefeitura de adoção de praças e damos entrada, né? E juntamente com outros dois vizinhos, o Claudivão e o Moacir, nós literalmente agarramos na terra e estamos devagarzinho, né? Começando um grande projeto aqui, que nós temos ideia aqui, nessa praça aqui do Itamaraty. Esse local lindo é cultivado pelos próprios moradores. E por aqui não é só verde, não. O cuidado com a natureza foi além e até uma casa para as corujas foi construído na praça. Quando nós mudamos para cá, já tinha essas duas corujinhas, uma toca que tinha essas duas corujinhas. Aí em cima, né, delas ali, a gente observando e elas criaram aqui três vezes já, né, e sol pegando, né, muito calor, muito seco, aí foi quando nós tivemos ideia de começar a fazer casinha, aí essa grama foi ganhada, nós buscamos, os carrinhos também foram ganhados, aí a gente foi buscando ideias, né, nos meios sociais, isso é muito fácil, né, eu não entendia nada de grama, não sou jardineiro, nada, mas a gente com um pouco de força de vontade, né, e juntamente com os vizinhos também, a gente consegue fazer um bom projeto. Enquanto muitas pessoas parecem que nasceram já sabendo de botânica, ou só por intuição, ou mesmo colocar a mão na massa, o verde aparece, para algumas, essa não é a realidade. A Sabrina que o diga, a camisa já conta, ela ama plantas, mas o cultivo tem sido um desafio, não é mesmo, Sabrina? É um pouquinho, assim, triste, né, eu sou uma apaixonada por planta, gosto demais de planta, aquelas verdinhas, né, que tem só folhagem, ou se não, só flores também, eu amo de paixão, mas, eu não sei se eu tenho aquele, né, dedo verde, aquela mão boa, para plantar, e para cuidar de planta. Já tive antúrio, já tive violeta, né, já tive outras aí, que eu não lembro mais o nome, e que, assim, infelizmente, não duram aqui em casa, elas chegam maravilhosas, né, mas, com o tempo, murcham. O cacto que fica em sua sala, segundo ela, foi o único que conseguiu cultivar. O único que eu estou dando, assim, mais sorte com ele, que está durando, né, já tem aí uns 5 anos, é o meu cactozinho. Mas fica aí, a dúvida da publicitária. Ganhei um alecrim, né, me disseram que era fácil de cuidar, tá, estava colocando água e tudo mais, mas ele secou, aliás, começou a secar. Foi o prazinho da minha avó falar, ó, fia, cuida que remédio, viu? Aí, gente, meu alecrim, olha, que maravilha, secou totalmente. Então, gostaria de saber o que eu poderia estar fazendo, né, para melhorar, aí, o meu relacionamento com as plantinhas. E aí, Eduardo, precisa mesmo ter dedo verde para cuidar das plantas? Qual é o segredo? Conta pra gente. Muita gente tem esse medo mesmo, né, ou tem medo, ou não dá certo, fala que não tem o dedo verde, né, ah, tudo que minha mãe põe a mão, dá certo, vai pra frente, né, e tudo. Tem que riscar mesmo, tem plantas que às vezes não vai pra frente, elas podem morrer, são seres vivos, você não pode desistir. Então, assim, se você viu que não deu certo aquela planta, tenta colocar em outro lugar, talvez as pessoas também tenham o hábito de ficar pensando que tem que ficar regando um pouquinho a cada dia. Então, não, você tem que esperar o substrato secar, porque se ficar regando todo dia, fica muito úmido e a raiz apodrece. Então, tenta seguir esses critérios de luminosidade, de rega e de nutrição, que aí vai dar certo. Então, podemos concluir que mesmo o dedo sendo verde, ele não é mágico, mas a receita inicial é um pouquinho de conhecimento, regado de muito amor. Eu amo planta, gosto de cultivar planta, eu acho que a planta traz paz, traz sossego, traz alegria, que o momento que você está na terra mexendo, trabalhando com a terra, plantando, você não pensa mais em nada. É uma terapia, para mim, é uma terapia. Eu gosto muito, vem elas brotando, crescendo, que é muito bom. É isso aí, gente, viu só? É cada plantinha mais bonita do que a outra, e a gente pode perceber uma grande variedade do que a gente tem. A verdade é que muitas pessoas ocuparam o seu tempo durante essa pandemia através das plantas, e tem feito um bem danado. Ô, Luiz Felipe, e agora? O que eu vou fazer? Ah, sim. Lutmila, e a plantinha que meu pai te deu? Você está cuidando? Me conta. Claro que eu estou cuidando, e com muito amor, porque é o que eu dispenso às plantas. A energia que a gente tem cultivando, é o que a Sandra falou, é tão bom a gente ver crescer, pegar ali e colocar a nossa mesa. É um momento muito legal, sabe? Que dá um prazer gigantesco. E a Sandra também lá de Coromandel, um beijo, aliás, para todas as pessoas que participaram, para todas as pessoas que manifestaram, desejo de participar dessa matéria. Beijo, coloquei lá no meu Instagram, e várias pessoas correram lá e comentaram, e fiquei muito feliz ao ver que as pessoas gostam muito de plantas, cuidam e se satisfazem com elas. Aquele movimento de verdadeira terapia, cuidando de plantas. Então, um beijo para o Silvio, para a Sandra de Coromandel, para a Sandra de Vogada, que colaboraram conosco, dividindo aí o que sentem ao cuidar do jardim, da horta, e também do jardim comunitário, como é o caso do Silvio também, viu? Obrigada também, o Eduardo, sempre solícito, explicando mais. E Sabrina, um beijo para você também. Eu fiquei com dó do seu alicrim, viu, Sabrina? Que pena que ele morreu. Mas segue as dicas, de repente ele não gostou de ficar só dentro de casa, ele precisa de um pouquinho de luminosidade, ele não gosta de sol pleno, mas gosta um pouquinho mais de um sol mais fraco, apesar que está difícil nesse momento, mas daqui a pouco o tempo fica mais interessante para deixar um pouquinho mais no sol, né? E, Matheus, estou cuidando muito, como eu cuido de todas as outras, e está linda, depois eu vou mostrar aqui para você ver como que ela está bonita, porque eu trouxe aqui para o fundo, para o meu fundo de cenário aqui, uma tela que o Gaspar Cunha fez, deixa eu até arredar um pouquinho para cá, ó. Muito bonita, por sinal, Matheus, Mila. É uma tela linda, e que remete ao pop art, o Gaspar Cunha, ele veio dos Estados Unidos, ele é da região, ele é de Santana de Patos, e sempre uma pessoa muito presente, ele que sempre faz comparações com o primeiro mundo, para melhoria da nossa cidade, da região, e ele mandou essa tela linda, inspiradora, que também ali tem flores, tem corações, tem muita energia positiva naquela tela, por isso que eu vou deixar ela aqui por algumas semanas, para que o pessoal de casa, de onde estiver assistindo, a NTV, também sinta, capture esse momento positivo. Gaspar, muito obrigada pelo seu carinho, pelas suas palavras, com certeza, você é um grande artista, a nossa gratidão. Ô, Ludmila Bahia, agora me conta aqui, você acredita que a gente pode ter um pensamento em comum? Acredito. Então, o que que estão falando aqui no meu cérebro, para a gente fazer agora? Intervalo, mas antes do intervalo, antes do intervalo, Simon, tudo bem que o tempo já venceu, mas eu quero ver aí o que que aconteceu, se tivemos um fim para a saga da gravata, como que ficou, se ficou, deixa eu ver. Ludmila, então, na verdade eu fiz, mas não deu muito certo, eu desisti. A sexta copa, você também não soube fazer, vamos combinar, que ninguém aqui conseguiu, Ludmila. Mas é o seguinte, se você tivesse que ir agora, vamos rápido, que o tempo intervalo, você tem coisa para contar. Se você tivesse que ir num compromisso agora, e tivesse que colocar essa gravata a qualquer custo, como é que você sairia com ela? Deixa eu ver. Vou fazer agora. Deixa eu ver, deixa eu virar aqui para ver como é que seria isso. Vai lá, Simon. Como é que é? Olha lá. Olha só, Ludmila. Ele está passando ali. Espera aí, que vai sair alguma coisa aqui, gente. Não, alguma coisa tem que sair, né? Meu Deus do céu. Gostou, Ludmila? Está longe de ser um nó de gravata, mas parece um nó de lenço. Está bom, assim você vai para o seu compromisso, a gente vai para o intervalo. Já já a gente volta com o Espaço Feminino. Já estamos de volta. E eu fiquei sabendo, teve umas comadres que mandaram vídeo para cá, bora ver o que está passando na cabeça desse povo, gente. Cadê a água da torneira? Eu vou lá na casa da Maria para ver se a água acabou só aqui em casa mesmo. O que está acontecendo? Está saindo só vento. Maria! Ô, Maria, mulher! Ô, Judite, o que está acontecendo, mulher? Ô, Maria, você não é de ver quando eu fui lavar as vasilas de casa, quando eu abri a torneira só saiu vento. Eu mandei o Gerineu ir lá olhar o registro, porque eu achei que o registro estava fechado. Estava rodando parecendo uma Blay Blay saindo vento da torneira. Agora nem me fala. A gente tem que pagar até pelo vento que sai da torneira que devia sair, era água? O que está acontecendo? Uai, menina, você acredita que eu fui lavar minhas roupas e a água acabou? Se eu não olho, minha máquina queima? Não, e outro, e esse calorão? Não está vindo água e ninguém avisa. Eu tenho que dar banho nos meninos, tenho que fazer a janta. E assim, está terrível. Será que se nós mandar um negócio no estragandês, um e-mail, alguma coisa assim, será que eles respondem a gente? Eu vou mandar e te falo que vocês respondem. Maria, mas cadê esse jeito? Não tem problema não que eu vou ligar lá agora para ver o que está acontecendo. Maria, você acredita que eles não estão nem entendendo o telefone? Estão chamando, chamando e eles estão nem entendendo. Eu quero para essa minha máquina de lavar roupa que é má, quem vai me dar outra? Porque chama, chama, chama e cai a ligação. Esse povo não está nem aí para nós. Nem a visória vai cortar. Fora o preço que eu vou te falar. O preço está vindo cada dia mais alto e se a gente deixar de pagar, eles levam até o registro e bora se deixar. Mas a água para nós pode faltar o dinheiro para a gente pagar a conta e não pode faltar não porque senão eles cortam água de vez. Não. Aí junta essa falta de respeito que eles estão fazendo com nós, junta o povo que sai botando fogo em tudo quanto há e nós que se lasca. Sem água, nesse calor, a umidade do ar muito baixa. Aí eu te pergunto, será por que está faltando água assim, hein? Será que é porque o povo está desperdiçando demais, como segundo eles falaram? Ou será que é por falta de vergonha na cara mesmo? Nós já tivemos a resposta, eu vou encaminhar ela para a NTV agora e o pessoal da equipe de jornalismo vai ler para vocês diretamente do estúdio do Espaço Feminino. É isso aí, Dona Maria. Ela encaminhou para nós a resposta da Copasa e eles dizem o seguinte, o abastecimento de água é interrompido para realizar manutenções somente quando necessário. Então, significa que essas manutenções nunca acabam, porque nunca estão mandando água para a casa do povo. Manda de madrugada quando o povo está dormindo e a hora que eles acordam já não tem mais nada. Está uma falta de respeito. Caso o seu imóvel fique sem abastecimento, informe a falta de água pelo app Copasa Digital, que esse app também não está funcionando para nada. Ou ligue no telefone 115, que funciona 24 horas. Só que eu acho que o telefone pode até chamar, mas atender, ninguém atende porque eu testei. E outra coisa que eu vou falar sobre os flagras que eu tive lá de Lagoa Formosa. Como vocês já sabem, os casos lá estão saltitantes. Eu trouxe um flagra para vocês verem como está o pessoal lá. Eu acho que eles esqueceram quem que é o Corona, o que que é, da onde que vem, o que que ele faz. Corona mata. Ludmilla, você está aí? Chamar, Simon, sabe por quê? Essa resposta eu recebi ela no meu Instagram há alguns dias e a Copasa falou isso aí, ó, quando tem manutenção a gente acaba interrompendo o abastecimento. Só que algumas residências em alguns bairros faltaram água por dias. Qual é a explicação, Copasa, para isso? Então, manutenção ininterrupta. A situação estava péssima e agora, nesse momento em que a gente precisa muito, nesse calor escaldante em alerta, segundo o IMET, aí simplesmente não tem o fornecimento. Como assim? É vergonhoso. Eu recebi também uma pessoa que me disse pela, pelo Instagram que ficou tentando falar nesse telefone disponibilizado pela Copasa 16 minutos e não conseguiu. Haja paciência para falar e fala e não resolve. E daí? E aí? A gente já mandou várias outras respostas aqui porque continua faltando água em alguns bairros de Patos de Minas. Falta água também em Lagoa Formosa? Pergunta se a gente tem resposta. Não temos resposta porque não tem o que falar adiante a esse racionamento que vivemos porque essa é a realidade. Ludmila Ludmila inclusive eu trouxe um flagra aqui de uma moça lá do Quebec ela mandou para nós revoltadíssima. Ela abriu a torneira saiu simplesmente vento. A gente tem sem água já tem desde domingo chega só meia noite enche a caixa e a gente desliga de novo. Então descasca a população isso aqui vocês veem abre a torneira cai nem uma gota. Pois é pessoal como vocês viram o trem está feio mas vamos ver como vai ficar a temperatura aqui de Patos. Com vocês a mulher do tempo a vó de Irena. Oi gente bom dia boa tarde boa noite pessoal gente agora você está vendo agora o clima é de praia mesmo de corpo de tudo com voar né ó está chegando aqui em região de Patos Minas preste atenção aqui ó está muito quente essa situação que a gente tem dentro do forno não vai cortar ainda não olha os redemoinhos polar estão chegando aqui no céu de Patos Minas eles vão encontrar com a onda de calor e dentro das próximas horas vai chover aqui em Patos de Minas só porque gente vocês acalmam vai chover só porque esse calorão vai continuar agora eu vou ficar aqui esperando esperando a água que não está chegando e esperando o aplicativo buscar para mim para a praia e aí no espaço feminino como é que vai ficar? Ué mulher do tempo aqui por enquanto tem água mas no restante da cidade em alguns lugares está zero água Ludmilla é a pergunta que não quer calar na sua casa tem água? Simon tem água mas eu estou fazendo como muitos moradores enchendo garrafinhas porque não sei se daqui a pouco vai cortar ou não vai cortar porque a Copasa não avisa então fica difícil a gente ter uma bola de cristal funcionando e avisar para a gente que vai faltar água ou não mulher do tempo aqui na minha casa está 50 quantos graus que ela falou aquele dia que estava a cidade? eu acho que era 52 graus então aqui em casa deve estar 55 porque não tem condições do calor que está aqui viu? olha só vamos só rodar então agora para a gente ver quem ganhou o presente aqui do espaço feminino vamos lá Luiz Felipe a gente pode demonstrar agora se estiver no ponto quem foi que ganhou vamos lá? Ludmilla Bahia aqui quem fala é Antônio vim aqui falar do gratidão que eu tenho por uma pessoa muito especial na minha vida uma pessoa que me ajudou e me ajuda bastante eu passei por um momento na minha vida muito triste ansiedade pânico e depressão então tipo assim foi uma pessoa que me acolheu e me acolhe na casa dela até hoje com conselhos e muito mais obrigada é isso aí Antônio então gratidão a você Antônio e a todos vocês que acompanharam o programa Espaço Feminino porque por hoje Ludmilla o nosso tempo já acabou mas quarta-feira que vem a gente volta com muito mais se Deus quiser beijo Antônio parabéns você ganhou combo viu do Zane e Sexta Copatos é sua obrigada Matheus obrigada Simon e daqui a pouquinho eu volto com vocês no NTV News beijo pra todo mundo tchau tchau beijo Ludmilla saimo quarta-feira que vem muito mais te espero confirmadíssimo Matheus até lá e muito obrigado a você de casa obrigado pelo seu carinho obrigado pela sua audiência quarta-feira que vem tem mais fiquem com Deus e agora vem chegando as principais notícias de Patos de Minas e região oi Jéssica Andrade boa noite pra você boa noite Matheus tudo bem? bem oi Jéssica na sua casa tem água? aqui tem tinha sim eu tive um problema na semana passada com falta de água no meu condomínio essa semana foi resolvido mas é uma situação realmente que deixa a gente na mão ainda mais com esse calorão é verdade tá difícil mas eu sei Jéssica Andrade que tem muita notícia boa mas infelizmente muita notícia triste mas que a gente precisa ver precisa discutir e precisa entender então a partir de agora minha amiga deixo com você e a gente volta amanhã no programa entrevista às 18 horas segue daí Jéssica deixa comigo Matheus tchau 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 tchau